E hoje eu trago uma lista especial aqui de três perfumes da linha Malbec que sem dúvidas na minha coleção, no meu mundo perfumístico que eu vivo aqui, eles são os mais elogiados da linha Malbec. Esses três perfumes aqui de fato, quando eu uso, são os perfumes que eu sou mais elogiado. Então se vocês quiserem saber quais perfumes são esses, vem comigo, vamos lá que a gente vai bater um papo muito legal a respeito de Malbec hoje. Sejam bem-vindos meus amigos ao canal João Antônio Perfumes, como vocês já sabem, aqui nós falamos a respeito da perfumaria nacional, contratipo, perfumaria de nicho e também da perfumaria importada e nacional, beleza? Quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho das notificações para você não perder absolutamente nada do que está rolando aqui, beleza? Malbec, sucesso nacional, linha de mais sucesso da Boticário, todos nós já sabemos isso. Uma das linhas de mais sucesso da perfumaria nacional como um todo. Os perfumes vendem horrores, Malbec, inspirado no mundo dos vinhos. O uso do álcool vínico e a maceração em barris de carvalho é a marca registrada da linha Malbec, inclusive patenteada pelo Boticário. Por isso que o cheiro do Malbec é único. Mas com o passar do tempo nós sabemos que vários flunkers da linha Malbec foram surgindo e não é diferente com essa lista do que está aqui hoje, beleza? Vou trazer para vocês aqui três perfumes da linha Malbec que são os mais elogiados da minha coleção, da linha Malbec. E eu vou de cara dizer que o Malbec original não está aqui. O pessoal tem muita resistência com o Malbec tradicional, beleza? Eu não sei porquê, o Malbec para mim é uma obra de arte, mas as pessoas têm muita resistência com o Malbec. Eu queria começar falando de um dos Malbecs que é o meu preferido. Ele vai estar em terceiro lugar aqui na lista porque os outros dois de fato são bem mais elogiados do que ele. É uma pena porque as vozes dizem que a Boticário está descontinuando esse perfume aqui, beleza? Ele já está bem difícil de achar. Aqui na Boticário mesmo da minha cidade não tem mais que é o Malbec absoluto. Esse Malbec para mim aqui ele é absolutamente espetacular, absolutamente maravilhoso. Esse daqui é um perfume que ele carrega muito o DNA do Malbec com aquele toque de vinho, do álcool vínico. Traz aquele toque esfumaçado, meio incensado que tem no Malbec tradicional. Aquele toque barbershop que tem no Malbec tradicional. Aquele toque de folha de violeta que tem no Malbec tradicional. Também cardamomo traz toques de mais sensualidade, um perfume mais libidinoso. Mas aqui eu destacaria que esse perfume aqui é aquele perfume que tem a nota de couro com mais evidência, com a nota de frutas secas com toques ambarados e amadeirados de patchouli. Esse perfume aqui para mim é um dos mais elegantes da linha Malbec, beleza? Ele, o Malbec Signature, que inclusive não está nessa lista porque esses aqui são mais elogiados, cara. De fato, esses aqui são mais elogiados. Então esse daqui é um Malbec com toque mais buzy, um toque mais alcoólico, um toque mais elegante, mais sofisticado, beleza? O primeiro da lista aqui é o Malbec Absoluto. O segundo da lista é um Malbec novo que saiu recentemente e voltou agora, né? Inclusive está chegando para mim Malbec Elegante, beleza? Nos próximos dias vai ter resenha completa. Quero fazer mais testes com essa fragrância porque eu acho que ela vai ser uma fragrância que vai dar uma polarizada. Vão ter pessoas que vão gostar, eu acho que vão ter pessoas que não vão gostar muito não. Mas isso acontece, né? Malbec X ou Malbec X. Esse Malbec, ele é um Malbec um pouco mais sensual, um pouco mais tristeiro, um pouco mais baladeiro. E é justamente nessa questão que ele é um Malbec muito elogiado, cara. Muito elogiado mesmo. Porque ele é um perfume que ele, ele acho que ele foi feito de fato para ser um perfume elogiado. Aqui a Boticário fala sobre um fator X que eu sempre falo quando eu vou falar dessa fragrância que é um toque meio de bebida alcoólica. Beleza? Tem nota de mandarina e o zu, que é um toque de uma fruta asiática, como se fosse um limão, um limão asiático. Com notas de folha de violeta também e com a nota de couro. Não dá tanto aquele aspecto de combustão como tem no Dior Fahrenheit, né? Essa mistura de folha de violeta com couro. Aqui também nós temos toques mais alocicados e amadeirados. Mas ele tem essa vibe meio aveludada, de um perfume mais aveludado, um perfume mais romântico, mais quente. Ele é um pouco mais pesado, eu acho que ele é um perfume mais sensual. Ele não é tão romântico, ele é acima do romântico. Ele está em uma escala acima do romântico, ele é um perfume bem sensual. Então fica aqui a nossa segunda indicação do segundo Malbec mais elogiado da minha coleção. O primeiro, cara, eu vou falar o seguinte, e é disparado, beleza? Esse daqui é o Malbec mais elogiado da minha coleção, sem dúvidas nenhuma. Esse daqui é o campeão, cara. Nenhum Malbec pra mim. Chega perto desse aqui. No quesito, elogios. Malbec Black. Galera, se vocês não conhecem esse perfume aqui, eu falo pra vocês, cara. Conheçam esses perfumes aqui. Esse perfume aqui é pra você que gosta de perfumes como Bulgari Mini Black, Spice Bomb, Spice Bomb Extreme, Tom Ford Noir Extreme, todos esses perfumes quentes, sedutores, orientais, amadeirados, ambarados, abaunilhados. Todos esses perfumes, esse daqui é um perfume que vai competir com eles. Esse perfume aqui a gente vai ter um toque que pode nos remeter um pouquinho a coco. Mas, assim, é como se fosse uma coisa mais fechada, beleza? Uma coisa meio cremosa, mas fechada, não é tão alegre. Ele é um perfume mais noturno, é um perfume bem viril, noturno. Bem romântico, bem sedutor, bem libidinoso. Esse perfume, ele carrega com ele todas essas coisas. Mas aqui a gente tem de principal a nota de baunilha, bem evidente, com a nota de canela e benjoim, madeira de guaiac. Então, essa mistura dessas madeiras, com essas notas ambaradas, adocicadas, com especiarias orientais, quentes, fazem desse perfume aqui um estouro, cara. Esse perfume aqui, ele é sensacional. Esse aqui é um dos Malbecs que eu mais gosto. Mas ele é o que menos tem cara de Malbec, beleza? Ele, o X, pra mim, tem o que menos cara de Malbec. Mas ele é um estouro. Maravilhoso, maravilhoso. Ele tem uma nota de baunilha aqui, cara, que me remete àquela baunilha usada no Spice Bomb Extreme, no Tom Ford Noir Extreme também. Aquela nota de baunilha meio esfumaçada, sabe? Não é aquela baunilha enjoativa, é aquela baunilha oriental, esfumaçada, gostosa. Então, esse perfume é maravilhoso. Então, e aí? O que vocês acharam da minha lista aqui dos três perfumes da linha Malbec mais elogiados da minha coleção, beleza? Deixe aí nos comentários a sua percepção a respeito dessas fragrâncias. E diz aí pra mim, qual que é o Malbec da tua coleção aí que as pessoas mais te elogiam, beleza? Eu quero compartilhar, saber o que vocês estão compartilhando também. E assim a gente bate aquele papo bem legal, beleza? Então, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha aí com seus amigos esse vídeo, beleza? E ativa o sininho das notificações pra você não perder nada do que tá rolando aqui, beleza? E até a próxima. E ativa o sininho das notificações pra você não perder nada do que tá rolando aqui.